Parabéns pra você nessa data querida! Hoje é seu dia, como esquecer dessa data importante? Queria tá aí pra te dar um beijo, um abraço pessoalmente, mas como não estou, tô mandando esse vídeo, uma surpresa, espero que você goste, saí pela escola recolhendo parabéns pra você. Foi difícil, o pessoal não entendia nada que eu tava falando, mas você vai ver que eu consegui. Bom, parabéns, que você tem um dia ótimo, logo logo eu vou tá aí, então eu te dou todos os abraços atrasados de parabéns, de Páscoa, de Natal, de tudo, tô morrendo de saudade, quero que você saiba que você é uma mãe maravilhosa e eu te amo muito. Obrigada por tudo, beijo! Parabéns pra você! 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 Parabéns pra você Bom fã importante! HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Olá! Padamus Chiarbap! Pad Arcang Robbie! Padar Arcang challenges! Padar Arcang Padre Arcang шia!